Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar Me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar Vi todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar e pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Vem mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar Me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar Quando vi seu carro passar Mas agora eu vou Mas agora eu vou Tentei falar mas você não soube ouvir Tentei admitir Tentei voltar e pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Ouvi dizer que você tá bem É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way It's over Good luck I had nothing else to say It's only words What I feel won't change Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Agora, even if you hold yourself I want you To get cured from this person that advises you Uh, there is a disconnection Safe from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want Que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira ficar Vem cá Vem cá Me queira, me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me encontrei nas ruas cuvas Você é labirinto, rua sem saída Me queira, me queira, me queira e desvendam o melhor em ti Vem cá Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me queira, me queira e desvendam o melhor em ti Fica Fica, me queira, me queira Fica Fica, me queira, me queira Fica, fica 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 Me queira, me queira Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando Os lábios meus E as lágrimas não secaram Com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado No meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Até que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço Como o céu Nossos nomes que tem um N E agora como eu posso te ver E agora como eu posso te ver Se teu corpo ainda guarda no meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo Numa escala 0 a 10 Eu te dou 100 E 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações Eu quero um E o seu É o bastante pra eu viver Deixa eu te levar Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Uhuuu Uhuuuh Uhuuu 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 Pra não se sentir só, o sol, a lua e o mar Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you, without you I can't leave I can't live I can't live in anymore Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Seja prakai pra lá Pra lá e pra cá Quando o agitudo Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Eu só quero o leve da vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra cá Pra cá e pra lá pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas Eu só quero o leve da vida pra cá Ah, 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 ah Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez as noites E o violão um plangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar A menina do céu O rancho das estrelas Fez também Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez as noites E o violão um plangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só 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 para amar Ah... 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 Só pra te amar Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu, que eu sentiu Quisiera que este quarto Fue o meu universo Quedarme sem sair de aqui A vida inteira Sem alejarme mais de teu querer Mas eu sou Por mim já não faz falta mais carreter Te veo desde lejos e te quero acercar Bebendo de mi sombra Quero ser teu rastro Entrar en la pantalla E tocar tus labios Te quero a ti aqui em minha boca Que ela não aguanta esta sed Esta sed Esta sed Vuelve a jurarme que é real Não se me ocorre algo melhor Uma vez mais vou escutar Que sientes o mesmo que eu Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto, é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim É só você querer Pra gente, enfim, se amar 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 Se for preciso eu pego um barco e rimo Por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar o mar Grande bastante que me assuste Que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Eu viajo toda força, eu viajo toda força e um instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vou te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe A cada hora que eu tô longe A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor, me dá uma chance de ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei, mulher Não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as jurantes não te dizem nada Mas se existe alguém que pode Resgatar sua fé no mundo Existe nós Também perco meu rumo Até meu canto Fico ao mundo E desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Eu quero partilhar Desespero a procurar Desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Eu quero partilhar 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 Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me ever That you would be my only man Oh, yeah Are you taking on me? Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no final Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E marejou o mar levou a gente Pra onde Deus quiser contigo eu vou Pode-se achegar Já era hora Já era hora tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu me permitiu amor Eu que não posso mais dele correr Pode-se achegar Já era hora tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem beijar 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 Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro Te amarei de janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir 423 Lá e 21 Lá e há Lá e há Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Põe, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa 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 Uma flor de lix, e foi assim que eu vi O seu amor na poeira, poeira Mostra uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu Meu Deus, é o fim do mundo, seu amor perto do apófago Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi o que eu errei É só sei que ame, que ame, que ame, que ame Será talvez que minha ilusão Vai dar meu coração, com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis, de vir como raiz E uma flor de lixo E foi assim que eu vi O seu amor na poeira, poeira Mostra uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Num pé que brotou Maria, de margarina nasceu E o meu jardim da vida, ressecou e morreu Que seja assim, ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos E tantos intervalos E tantos intervalos De longe De longe Mas querendo Querendo Crer Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar Pra me acertar Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim Enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina Palavras Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina E em cada esquina Para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor Que o nosso amor pra sempre viva Minha dá Minha dadiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras 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 Ao vento E eu ando Por aí querendo te Encontrar em cada Esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza E trago a esperança Em seu lugar E o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder Jurar que essa paixão Jamais será Falar Palavras, apenas Palavras Pequenas Palavras Momentos Palavras 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 Ao vento Palavras 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 Apenas Palavras 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 Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu. Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu, como eu. Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu, como eu, ninguém diz. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu doce ajeita. De onde é que salta essa voz tão lisonha? De onde nascem tuas canções? As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e assenta os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia, placas dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Amém. 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 Em tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as mães E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumam as ondas Águas do teu mar De onde é que vem Esses olhos tão tris Vem da cadeira Onde o sol se tenta De onde é que salva essa voz Tão bizona Dorme serena No sereno e sonha Dorme serena E sonha Ela une todas as cores Como eu poderia explicar Doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela une o mar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eu sou de paz Quero coisa Tenho medo do końca Dos fantasmas da minha voz Me deixe só Dos fantasmas da minha voz Não fiquem Quero dizer Tenho medo Terca Por Elon Meu nome Quero dizer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.